Oi pessoal, estou visitando a cidade dos Lagos aqui em Guarapuava. Que empreendimento maravilhoso. Orgulho não só para Guarapuava, para o estado do Paraná, para o nosso país. Tenho certeza que aqui vai gerar muitos empregos, qualidade de vida e melhorar cada vez mais essa cidade fantástica. Quem vive em Guarapuava vive numa cidade feliz. Nós que temos empreendimento aqui na cidade, estamos muito felizes com tudo que nós vimos e o crescimento da cidade. Nós participamos da história desse município. E quem sabe, aqui vai ter a segunda mega loja Havan na cidade. E, de repente, com a nossa estátua da liberdade, dando mais alegria para essa população da cidade e de toda a região. Muito obrigado, parabéns a essas pessoas que idealizaram e estão fazendo a diferença na cidade de Guarapuava. Obrigado.